Pela primeira vez em 200 anos de história política, a Colômbia elegeu um presidente de esquerda. Gustavo Petro ganhou as eleições em uma vitória apertada sobre o populista de direita Rodolfo Hernandes. Mas qual o significado da vitória de Petro na Colômbia? E mais que isso, o que explica essa nova onda de esquerda na América do Sul? Meu nome é Yolanda Paz e neste vídeo converso com dois analistas políticos para te responder essas questões. Até esta eleição, a Colômbia foi historicamente governada por liberais e conservadores, com uma oligarquia política de direita que sempre permaneceu no controle do país. É por isso que a vitória de Petro está chamando tanta atenção. Em um país com décadas de conflito interno e violência, a esquerda era bastante associada a movimentos guerrilheiros. No passado, candidatos de esquerda que tentavam concorrer à presidência com frequência eram assassinados. Petro, inclusive, foi o candidato mais protegido da campanha. Nesta eleição, o escolhido do establishment conservador não foi capaz nem de passar para o segundo turno. Em uma eleição bastante polarizada, disputaram o ex-guerrilheiro Gustavo Petro e o populista de direita Rodolfo Hernandes, que se colocava como um candidato outsider. Esse segundo turno foi resultado de um sentimento de mudança por parte dos colombianos e de um descontentamento com a oligarquia política tradicional. Eles se saturaram da velha classe política, de liberais, conservadores. Essa mudança se dá de uma forma muito cautelosa, embora desmedida. Porque eles poderiam ter optado por Hernandes, mas Hernandes significava incerteza política. Uma dificuldade muito grande de comunicar suas ideias de uma maneira mais transparente, com seus programas, seus programas do governo. Uma dificuldade em debater essas ideias, por exemplo, essa posição de ver a Fernandes, de não ir a debate, isso perdiu a Fernandes, porque gerou um sentimento de incerteza. A opção de Petro é uma opção mais transparente. Ele não ocultou o que ele vai fazer. Ele não oculta que sua agenda vai ser de inclusão social, de paz, voltada também para o meio ambiente, voltada para questões de gênero, que certas sensibilidades também com setores sociais excluídos, como, por exemplo, os negros. Mas quem são Gustavo Petro e Francia Marques? Petro nasceu numa família de classe média, de pai conservador e mãe liberal. Militou no M-19, uma guerrilha nacionalista de origem urbana que assinou um acordo de paz em 1990. Ele afirma que se rebelou contra o golpe militar no Chile, em 1973, e uma suposta fraude eleitoral na Colômbia no mesmo ano contra um partido popular. Ao deixar a guerrilha, Petro chegou ao Congresso e depois foi prefeito de Bogotá, entre 2012 e 2015. Francia Marques, por sua vez, será a primeira vice-presidente negra da história da Colômbia. Ela nasceu em uma família pobre, foi mãe solteira aos 16 anos e já trabalhou como doméstica. Hoje, ela é uma ativista ambiental. Francia Marques trará uma plataforma mais feminista ao governo de Petro. Para um segmento de colombianos que clamam por mudanças e por uma representação mais diversificada, ela é a grande campeã da eleição. Apesar dos ganhos econômicos nas últimas décadas, a Colômbia continua extremamente desigual, o que se agravou durante a pandemia, com comunidades negras, indígenas e rurais ficando para trás. Mais da metade da população do país vive na pobreza. Dentre as propostas de Petro estão justamente diminuir a desigualdade social e redistribuir a renda. Ele foi eleito com aproximadamente 50% dos votos contra 47% de seu adversário. Em seu discurso de vitória, Petro chamou seus opositores a um diálogo em prol da Colômbia. É que apesar de ter força no Congresso, Petro não tem maioria para aprovar seu programa e vai enfrentar desafios. As opositores na Colômbia são muito férreas, muito fortes e inviabilizam muito a governabilidade. Um dos desafios dele vai ser a construção de um arco de forças políticas que permita tanto a aprovação, como a execução dessas reformas que lhes propõe. Um desafio fundamental vai ser a retomada da agenda de paz. Colômbia é um país, hoje em dia, pacificado parcialmente, com os acordos entre a Farc e o governo em 2016. Mas outros grupos guerrilheiros ainda têm uma atividade bastante intensa, como, por exemplo, o Exército de Libertação Nacional. Então, a continuidade desse processo de negociação e de integração de alguns setores, sobretudo em setores guerrilheiros, dentro da vida social e política normal, é um desafio provavelmente muito significativo para um país que desde os finais dos anos 40 vive um período de violência tão intenso. Olhando para o contexto mais amplo, a vitória de Gustavo Petro na Colômbia consolida uma tendência a uma segunda onda de esquerda na América do Sul, fenômeno que muitos analistas estão chamando de Nova Onda Rosa. A primeira onda de esquerda teve como marco inicial a eleição de Hugo Chávez na Venezuela em 1998 e foi seguida por uma inversão do rumo político no continente após anos de hegemonia de governos neoliberais. No auge da onda rosa original, entre 2009 e 2010, oito países eram presididos simultaneamente por políticos de esquerda ou centro-esquerda, como Lula no Brasil, Tabaré Vázquez no Uruguai, Cristina Kirchner na Argentina, Michele Bachelet no Chile e Evo Morales na Bolívia. Com a vitória de Petro, chega a seis o número de países atualmente dirigidos por esquerdistas. Argentina com Alberto Fernandes, Bolívia com Luiz Arce, Chile com Gabriel Boric, Peru com Pedro Castilho e Venezuela com Nicolás Maduro. Desses, apenas Maduro representa uma continuidade, sendo herdeiro político do governo chavista. Segundo analistas, trata-se de uma mudança de maré provocada pelo descontentamento com governantes anteriores e motivada pela crise econômica da pandemia. A gente está vendo não só na Colômbia, mas em outros países, projetos mais conservadores e de base mais neoliberal sendo derrotados nesse momento por projetos mais progressistas. Não há, na minha interpretação, um movimento coordenado nesses países em que as esquerdas estão conseguindo chegar ao poder. Eu acho que o que ocorre, na verdade, é uma coisa mais pragmática do que uma coordenação ideológica. A política funciona meio que como um pêndulo, ora mais para a esquerda, ora mais para a direita. E isso não é uma coisa que acontece a partir de uma combinação, mas sim de um acontecimento conjuntural, digamos assim. O que eu quero dizer com isso? Que, num momento em que é uma crise econômica que afeta o bolso das pessoas, é mais natural que os eleitores se dirijam até a urna tentando pensar em uma renovação, em um novo projeto, um projeto em que o Estado, eventualmente, tem uma participação mais ativa na economia. As pessoas vão buscar mais salvaguardas do Estado. Esses projetos progressistas, esses novos governos de esquerda, ou essa nova onda de esquerda, como alguns têm chamado, atendem a esse tipo de demanda. E a gente está vindo de uma crise econômica severa, uma crise pandêmica que tem ainda afetado, de forma bastante dura, questões sociais e econômicas em praticamente toda a América Latina. Então, eu acho que é meio natural que os eleitores se dirijam às urnas pensando em projetos que tenham Estados e trabalhem mais com assistência social, com transferência de renda, com combate à fome. Então, por que antes disso nós vimos a ascensão de líderes mais conservadores ou com agenda neoliberal na região? Porque os governos de esquerda da onda anterior, eles enfrentaram algum ponto de não atendimento das demandas populares. Eles enfrentaram algum ponto de esgotamento. Então, naquele momento, os eleitores muito provavelmente foram motivados em ir à urna com um sentimento de renovação. E eles entenderam naquele momento que os projetos neoliberais, projetos conservadores, eles atendiam mais as expectativas naquele momento. E são esses mesmos projetos que estão sendo encerrados agora na região. Ou seja, há um novo esgotamento. Então, o pêndulo está novamente indo para o lado da esquerda. O Istadão Explica vai ficando por aqui. Eu vejo vocês no vídeo da semana que vem.